Vamos cantar, oh Pai Jesus, vamos cantar Ele tem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai Jesus, vamos cantar Ele tem nossa luz. Contigo, oh Jesus, vamos caminhar, vieste a terra para nos chamar. Vamos cantar, oh Pai Jesus, vamos cantar Ele tem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai Jesus, vamos cantar Ele tem nossa luz. Vamos cantar, oh Pai Jesus, vamos cantar Ele tem nossa luz. Amém. 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 Amém.